Fala galera do canal, beleza? Hoje eu trouxe esse vídeo pra vocês pra tirar algumas dúvidas de pessoas que me mandam sempre mensagens no Youtube, no Facebook, no Instagram, referentes à compra de pistola. A galera quer comprar uma pistola, quer iniciar, esse vídeo realmente é pra quem tá iniciando, que tem muita dúvida, mas aí o cara não sabe a diferença de uma pistola Spring, de uma pistola elétrica, uma pistola GBB, e a pessoa não tem ideia, entendeu? Então a gente vai tirar hoje algumas dúvidas sobre isso, coisas básicas que você precisa saber, pra você ter ideia do que você vai comprar, tá bom? Vamos começar pela pistola Spring. Bom, essa aqui é uma pistola Spring, tá? Ela é da Umarex, é uma Beretta PX4 Storm, é um modelo todo em ABS, tá? Ele deve custar hoje por volta de 200 a 350 reais ao valor, são as pistolas mais baratas, são as pistolas Spring, tá? Por que Spring? Porque o funcionamento dela é somente a mola, tá? Ela não é elétrica e não funciona também a gás, ela funciona só a mola. Você coloca as BBs no magazine, faz a ação, você faz a ação e atira. Toda vez que você for atirar, você tem que repetir a ação e atirar. Repete a ação e atira, tá? Nesse modelo aqui, nesse modelo, ela tem um magazine estilo, muito estilo high cap. Olha só, você pode encher de bolinha, tá? Você pode encher de bolinha e as bolinhas elas vêm pra cá, pra mola, tá? E assim você faz os disparos. Aqui não sei quantas bolinhas devem caber aqui, 90? Porque se assemelha bastante ao tamanho de um speed loader, né? Mas deve caber um pouco menos. Mas é bastante coisa pra quem tá com a pistola na mão, né? Você coloca o magazine, faz a ação, dá o tiro. E ela, cada vez que você quiser atirar, você vai precisar engatilhar. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa de bateria, que você não precisa ter carregador pra isso. Você não precisa de gás, você não precisa de nada disso. Você precisa somente dela e de bebês também. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você tá dentro de campo e um cara vai vir com uma egg e vai te dar 300 tiros. E você vai dar um de cada vez, tendo que fazer a ação todas as vezes. Isso é uma desvantagem. E pra pistola elétrica também é uma desvantagem, já que a pistola elétrica, a gente vai falar agora, ela tem o modo full também, tá? Então essa daqui é uma PX4 Storm, vocês estão vendo, da marca Umarex. Ela é toda em ABS, tá? E ela, essa aqui gira em torno de 200 a 350 reais, depende de onde você vai procurar, ok? Pistola Spring. Olha eu com o dedo no gatilho aqui. Agora a gente vem pra pistola elétrica, cara. A pistola elétrica, essa daqui é um modelo da cima, a Glock 18C, tá? É a mais comum e mais recomendada pistola elétrica. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque a ergonomia dela, eu considero que é pra todo mundo, é perfeita. Tem gente que tem a mão maior, a mão menor, então pode escolher uma P226, ou uma Desert elétrica, coisa e tal. Só que se você não quer errar na compra, você compra uma Glock 18C. Ela é realmente, assim, fantástica e é pau pra toda obra, tá? Ela é num sistema elétrico, tá? Ela funciona com esses magazines aqui, eu vou pegar pra você. Esse é um magazine de Glock, tá? Você vê que tá com o bebê já. Esse é um magazine de Glock. Por que ele é mais fino do que o normal? Porque o motor da Glock, ele vem aqui, ó. Entendeu? Olha só o espaço pra colocar o magazine, pra você entender o que eu tô te falando. Aqui ao lado fica o motor da Glock. Por isso o magazine tem que ser menor do que o normal, tá? Ela trabalha com dois modos de tiro. Um tiro semi e o tiro em full. Tá? Ela funciona, como eu te falei, a bateria. Pra você tirar é só você apertar aqui. Apertou, soltou o slide. Você tá vendo? Soltou. Você tira. Vamos lá, vamos tirar. Tirou o slide. Nesse caso, essa Glock, ela tá funcionando com bateria de lipo. A bateria de lipo é uma adaptação, tá? Essa bateria não é a original. A original que vem com ela é uma bateria preta, tá? Que ela vem de lado a lado aqui. Ela é bem grande. E tem uma duração menor do que a bateria de lipo. Aqui vocês podem ver, foi feita uma adaptação. Não vem assim de fábrica, tá? Você tem que fazer isso em casa. Se você não souber fazer, procura quem saiba, tá? E o lado bom da pistola elétrica é o seguinte. Você não ser queber, você fica em pé de igualdade com qualquer pessoa. Mesmo que o outro esteja usando uma egg. Não tem problema. Você dentro de um CQB, sabendo jogar de pistola, você tá em pé de igualdade. Qual é o preço de uma pistola? Uma pistola elétrica deve estar girando em torno de 700 a mil reais, tá? Por que que eu tô usando uma diferença de preço tão grande? Porque depende de quando você vê esse vídeo. O dólar pode estar mais caro, o dólar pode estar mais barato. E você achar por 750 ou 950. Então, nos últimos tempos, com a alta do dólar, eu vi uma variação que vai de 700 a mil. Nunca vi abaixo disso e nunca vi acima disso também. Então, fica a dica. Pistola elétrica Glock 18C da cima. É uma ótima pedida pra quem quer começar. Não só pra quem quer começar, mas a galera que tá há bastante tempo no Airsoft. Confia muito nessa pistola. Ela nunca te deixa na mão. E sempre leva a campo, tá bom? Então, pistola elétrica. Pra quem quer saber preço de bateria, uma bateria dessa de lipo deve custar em torno de 100 reais, 100 e pouquinho. Tá? Se você quiser fazer a adaptação e começar a usar essa bateria. Ok? Vamos pra próxima. A próxima da lista é a Glock 23 da KJW, tá bom? Essa pistola 23, ela é menor do que a Glock 18C elétrica que vocês acabaram de ver, tá? Existe uma variação muito, muito grande dos modelos de Glock. Todas elas variam bastante de tamanho, coisa e tal. Mas essa daqui é, como eu te falei, a gás, tá? Qual é a vantagem de uma pistola a gás? A vantagem é a realidade dela. Ela tem um funcionamento de slide que é muito mais real do que a elétrica que não faz movimento nenhum. E a spring que só faz o movimento na hora de colocar a bebê pra tirar. Então, essa Glock aqui, ela é a gás. Ela necessita o CR, tá? Antes que me pergunte, ah, Rodrigo, eu posso comprar uma pistola a gás? Pode. Você tem mais de 25 anos? Ah, não. Então não pode. Você tem CR? Ah, não. Então tem que tirar. Se você tem dúvida pra tirar o CR, você procura no Google, tá? Eu não vou dar informação sobre o CR, porque, um, que o vídeo não é de CR. E, dois, que as coisas mudam de tempo em tempo. Então você pode estar vendo esse vídeo um pouco depois. E eu estar te passando uma informação errada. A vantagem da Glock a gás, ou qualquer arma a gás, primeiro, é a realidade. Segundo, ela tem uma distância efetiva, assim, muito boa. Porque elas giram, as armas a gás giram, mais ou menos, em torno de 350 FPS. É um FPS bastante alto pra uma pistola. É praticamente o alcance de uma Egg. Claro que ela não vai ter a precisão que uma Egg tem, porque o cano dela é pequeno, né? Ela tem um cano pequeno, portanto, quanto menor o cano, menor a sua precisão. Qual é o lado ruim? O lado ruim é você, pra usar, você tem que ter mais de 25 anos. É você necessitar de um CR. E você tem que fazer recargas a gás, tá? Você precisa ter gás, green gás ou propano. Que os magazines dela são sempre recarregados a gás. Eu vou pegar o magazine dela aqui pra você. Pra você dar uma olhada. Esse é o magazine de Glock a gás, tá? Você coloca o gás por aqui. Por essa válvula. Colocou na pistola. Tá aqui, tá? Aqui é o acionador do gás. Aqui atrás. Você geralmente, até você percebe, você tá vendo que ele tá molinho, ó. É porque ele tá sem gás. Quando ele tá com gás, ele fica bem duro. Significa que ela tá pronta pra disparo. Então, essa daqui é a Glock 23, a gás, GBB ou propano. O valor dela de mercado tá gerando entre R$1.000 e R$1.500, tá? Você encontra R$1.100, R$1.200, R$1.300. Há aquela variação, coisa do dólar, do vendedor, da loja, coisa e tal. Mas ela fica em torno disso. Ela é a mais cara pistola pra você comprar. Mais barata. Spring, depois elétrica, depois a GBB. Por que eu tô dando essas explicações? Vamos de novo. Eu recebo muita dúvida de muita gente que tá iniciando dentro do Airsoft. E não tem noção do que comprar. Você que já tá no Airsoft há muito tempo, você tá vendo esse vídeo. Ah, mas isso aí eu já sei. Mas tem gente que não sabe. Bastante gente que não sabe. E é sempre bom a gente poder ajudar, tirar as dúvidas, pra pessoa não fazer uma compra errada. Não comprar um troço que não serve. Gastar dinheiro à toa. E todo mundo sabe que gastar dinheiro à toa hoje tá complicado. Ninguém tá por dentro, né? Mas é isso, galera. Espero ter ajudado a você, iniciante, que tá começando a praticar o Airsoft. Espero que você faça a compra correta, que você compre a arma certa. E se divirta aí pelos campos do Brasil, ok? Não deixa de curtir o GS9 nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, aonde mais um Snapchat, é bastante coisa. Valeu, galera. Eu fico por aqui. Um abraço pra vocês e fui. Valeu. A galera sempre me pergunta se seria bom você começar com uma egg da Umarex, daquelas G36, como tal. Outra arma que sempre falam é a N4 Spring, tá? A N4 Spring também pra iniciar. Mas, bom, vamos lá. Vamos por baixo.